São nove pós-pontos de vacinação, nove locais de vacinação, dois funcionando aí nesse esquema drive-thru, onde os idosos estão vacinados dentro do carro. Mostra aqui primeiro, Cleiton, a Grécia Pessone, diretora de Vigilância Epidemiológica, que vai falar comigo. Enquanto o Cleiton mostra ali os idosos sendo vacinados, ô Grécia, como é que tá funcionando esse esquema drive-thru? O idoso chega, apresenta o quê? Como é que funciona isso? Boa tarde. Bom, no esquema drive-thru, o idoso chega e apresenta o documento pessoal, né? A gente pede que todos tragam uma cópia da identidade CPF e do comprovante endereço. Porque isso faz agilizar o atendimento, né? Já pula aquela etapa de anotar todos os dados ali do idoso, então o atendimento dele é mais rápido. E nos postos fixos também. Até agora, quantos já foram vacinados? Vocês já conseguem fazer esse balanço? Cerca de 1.200 pessoas aqui no município de Goiânia. Em todos os postos, esses 9 postos. Agora, uma coisa que a gente quer reforçar, Grécia, é que tem esse esquema drive-thru, onde o idoso fica dentro do carro, é claro, é mais confortável, até mesmo porque se trata de idosos, mas tem escolas também. Como é que tá funcionando nas escolas essa vacinação? Sim, nós preparamos 7 pontos nas escolas, que foi justamente pra atender com mais conforto e segurança os idosos, né? São espaços mais arejados, se precisar aguardar, todos vão aguardar sentados, né? Então, a gente preparou as escolas e aqueles idosos que vão pras escolas e têm mais dificuldade, assim, pra descer do carro, né? Então, a equipe, ela tá indo até o carro fazer a vacinação. Não é um drive-thru, mas a equipe, ela tá sensibilizada pra isso. Até que dia vai essa vacinação para os idosos? A vacinação vai até sexta-feira, ela é dividida aí por ordem alfabética, né? Pra evitar realmente aglomerações. Eita! Essa vacinação... Foram destinadas cerca de 16 mil doses de vacinas, sendo cerca de 3 mil para os acamados e o restante para os idosos a partir de 85 anos. E é importante a gente reforçar também, Grécia, já que vai ter mais alguns dias aí pela frente, que dá pra esperar, né? Não precisa ir todo mundo hoje ou amanhã. Isso mesmo. Pode esperar um pouquinho. Isso mesmo, né? A gente sabe que o idoso, ele gosta de ir logo no início da manhã, mas é o horário que é mais tumultuado, né? Ele tem aí até as 17 horas pra poder tomar sua vacina. Então a gente orienta as pessoas que não precisa ir ali no início da manhã, pra ir por volta das 9, 11 horas e também procurar os postos fixos, né? E a gente tem uma capacidade até maior. Hoje a gente viu que todos os postos estavam vazios, os postos fixos, então a pessoa vai esperar muito menos. É muito importante dar essa equilibrada. Obrigada, viu? Graças pelas informações, pela entrevista.